Fala aí galera, tudo bem? Então, eu aproveitei e dei uma subidinha aí no meio da estrada, eu tô aqui no extremo de São Paulo, na Zona Leste, quase divisa com o Ribeirão Pires, e aí eu deparei com uma situação curiosa, eu achei até legal. Então eu tô subindo aí, vendo aí você vê um pesqueiro e a gente tá se defrontando aí um complexo de eventos, de uma casa grande de eventos, mas o curioso é que são os castelos. E aí você tem aí o primeiro castelo, bonito, Lógico que é um mesclado de construção, né? Não é mais o tipo de castelo cinematográfico, vamos falar assim, mas é lindo as paisagens, veja, você vê aí a decoração, os jardins, depois seguindo, você tem o segundo complexo, é o segundo castelo, são independentes, você tem mais um castelo, que é esse aí, olha. E aí no canto aí esquerdo, o terceiro castelo. É uma fachada, enfim, assim, simulando um castelo, mas, enfim, excelentes instalações, prontos pra fazer um evento. Então, ao lado, assim, de um pesqueiro muito bonito, pra quem gosta de pesqueiro também, uma infraestrutura, eu acredito que não tem um vínculo, né? São locais distantes, mas dá pra ter uma ideia da região, muito bonita, né? Que você fica impressionado. Então, tá aí, mais uma tomada, mas mais pra vocês conhecerem a questão aí do castelo, né? É uma curiosidade aí que eu fiz questão de compartilhar com vocês aí. Valeu e um abraço, até a próxima.